Vinho chileno, atenção, partida, parou no paro, o quebra-molas não pegou bem e também não pegou bem o buque alado. Tomou a ponto o vinho chileno com o buque alado lá por fora, já forçando a segunda equação e forçando a primeira. O buque alado tirou uma cabeça de vantagem para o vinho chileno que volta por dentro, os dois estão emprenados, cabeça a cabeça, Bruto Amorio corre em terceiro, Bertoldo corre em quarto, Ginfong corre em quinto, Troveiro corre em sexto, quebra-molas corre em sete, o doi, Labuf corre em oitavo. Apenas 700 metros até o disco de chegada, o vinho chileno tem uma cabeça de vantagem para o buque alado, lá pelo lado de fora vai forçando Troveiro, a terceira, Bruto Amorio em quarto, quinto, Bertoldo, sexto, quebra-molas, sétimo, doi, Labuf, depois Ginfong, contorna a curva, entram pela reta final, a meio de pista virou na frente o vinho chileno, uma cabeça de vantagem para o buque alado que botou do lado, dominou, tirou paleta, tirou meio corpo lá por dentro, Bruto Amorio também tenta evoluir o Troveiro. Apenas 400 metros para o disco, o ponteiro, o buque alado, vem o Troveiro, vem por dentro do bruto amado e vem e volta o vinho chileno, apenas 350 para o espelho, Bruto Amorio é o ponteiro, tem um corpo escasso de vantagem, vinho chileno, corre em segundo, com o Troveiro entre eles e bem aberto, Bertoldo evoluindo na puta, Bruto Amorio, saiu tirando dois e três e quatro corpos de vantagem, a dobradinha vai dar, porque aqui bem aberto, vem forçando a segunda alocação, o Bertoldo em terceiro corre o Troveiro, cruzam a faixa final. Vamos aguardar, me parece que deu a dobrada, mas a vitória do Bruto Amorio, excelente atuação de estreia do Troveiro, que para mim perdeu o segundo, mas teremos foto. Vitória de Bruto Amorio, com José Mouta. Tempo, minuto sete segundos, com sete décimas. Aí cruzando o disco em primeiro o Bruto Amorio, vamos ver quem é que foi o segundo colocado. Aparentemente o Bertoldo, com o Troveiro, fazendo uma grande apresentação de estreia do estúdio Turf Polêmica, aqui no cristal. Quarta posição para o vinho chileno número dois.